A proposta do governo Temer de mudar as leis trabalhistas desagrada especialistas e sindicalistas. O entendimento é de que só patrões serão beneficiados se for aprovada a autorização para que acordos possam reduzir benefícios dos trabalhadores. Veja na reportagem de Jô Miag. As leis trabalhistas foram criadas para proteger os trabalhadores. Agora a reforma trabalhista proposta pelo governo Temer quer deixar esse conceito para trás. Defende que o negociado tenha mais valor do que o legislado, ou seja, que alguns acordos entre sindicatos e patrões possam ser negociados independentemente do que está na lei. Isso já é aceito hoje, quando o acordo é melhor do que a lei. Mas segundo esse advogado trabalhista, o objetivo da reforma proposta pelo governo Temer é beneficiar os patrões e fazer com que o resultado da negociação possa ser inferior à lei. Hoje, você pode ter um negociado acima do legislado, ou seja, a lei é uma garantia mínima, mas sempre a favor dos trabalhadores. O que eles querem é um negociado sobre o legislado para os patrões. A Central Única dos Trabalhadores considera que o governo Temer está acabando com os direitos trabalhistas e que essa proposta pode reduzir garantias e benefícios. A proposta que tem é que os trabalhadores possam trabalhar até 12 horas por dia, o que vai aumentar a jornada mensal para 220 horas. Qual é o problema disso? Primeiro, várias questões sobre saúde do trabalhador. Segundo, qual é a necessidade disso? Terceiro, na minha opinião, acho que tira outras pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho. A reforma trabalhista do governo Temer quer que acordos ou convenções coletivas sejam flexíveis em 11 pontos. Entre eles, parcelamento de férias anuais em até três vezes, jornada de trabalho diferente de oito horas diárias e 44 horas semanais, limitada a 12 horas diárias e 220 horas mensais, parcelamento do pagamento de participação nos lucros e resultados, e intervalo de trabalho com limite mínimo de 30 minutos. Dois itens causam mais preocupações, a divisão das férias e a flexibilização da jornada de trabalho. Num primeiro momento, ele está estabelecendo aqueles direitos que podem ser alterados, mas isso pode ser ampliado, inclusive, pelo Congresso Nacional. E mais, vamos lembrar o seguinte, no direito do trabalho, toda vez que você gera um precedente contra os trabalhadores, isso começa a ser alargado pelos patrocinadores. Ricardo Gebrim alerta para outro problema que a reforma trabalhista pode trazer. Como vários sindicatos são fracos e sem representatividade, é grande a possibilidade de os trabalhadores saírem perdendo para os patrões na negociação. Entre os milhares de sindicatos existentes no Brasil, existe um conjunto de entidades sindicais que sobrevivem apenas do imposto sindical, que não tem qualquer representação e que está disposta com a maior facilidade a vender os interesses desses trabalhadores e assinar qualquer natureza de contrato. E aí Tchau, tchau.